O estado do Rio Grande do Sul tem um total de 495 municípios. Os eventos climáticos ocorridos entre abril e maio deste ano, que representaram uma grande concentração de chuva em uma mesma região, afetaram 476 cidades. Foram atingidos cerca de 96% dos municípios gaúchos. E o total da população desalojada chegou a 575 mil pessoas. Acontecimentos como esse demonstraram, de forma clara, preocupações que vêm sendo apresentadas por cientistas há mais de 40 anos. A quantidade de gás carbônico na atmosfera é um importante indicador da intensidade das mudanças climáticas. E segundo dados do Projeto Global de Carbono, essa quantidade aumentou 67% da era pré-industrial para os dias atuais. Eu sou o René Lopes e vou aproveitar aqui para fazer uma breve descrição. Eu sou um homem branco, cerca de 40 anos, uso barba e óculos. E a gente está aqui no cenário da TV, com uma mesa ao centro e ao fundo. Temos imagens do fundo do mar aqui, com tartaruga, peixes e outras espécies marinhas. E nessa edição do programa Coalizão Oceano, eu recebo convidados que vão nos ajudar a compreender o que são as mudanças climáticas e qual a sua relação com o desmatamento e com a saúde do oceano. Eu começo aqui pela Camila Domit, que é professora da Universidade Federal do Paraná e é responsável pelo Laboratório de Ecologia e Conservação e também pelo Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde e Fauna Marinha. Olá, meu Deus, tudo bem? Olá, nossos convidados, Márcia e Francisco. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, gente, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos longos, castanho escuro, estou vestindo preto para ter um destaque aqui com o nosso fundo do oceano. É um prazer estar com vocês. Temos também a presença da Márcia Marques, bióloga, professora da UFPR e pesquisadora nas áreas de ecologia, da restauração e diversidade e dinâmica de comunidades florestais. Obrigado pela presença, Márcia. Eu que agradeço. Boa tarde para todo mundo. Muito bom estar aqui. Eu sou, então, uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos, médios, sou uma mulher de meia idade e estou vestindo uma blusa preta também. Estou vendo uns peixinhos aqui atrás do nosso cenário. Muito bem. Contamos ainda com a presença do professor Francisco Iacis Mendonça, geógrafo, professor dos programas de pós-graduação em geografia e em meio ambiente e desenvolvimento da UFPR. Francisco também é membro da Comissão de Climatologia da União Geográfica Internacional. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Renê. Boa tarde, boa tarde, Camila. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou também um homem como o Renê, sou pardo na classificação do IBGE, tenho a minha estética, a participação negra, branca e índia. Sou bem mestiço, sou um homem de meia idade e sou professor aqui na Universidade Federal do Paraná. Estou também vestido uma roupa escura pelo inverno. Muito bem. Gente, para começar essa nossa conversa, eu acho que um desafio que a gente abraça aqui no programa é a gente tentar popularizar alguns conceitos científicos também. E aí com essas séries de notícias que a gente teve sobre as questões do Rio Grande do Sul, muitos termos surgiram. Estão nos noticiários, estão nos comentários, nas redes sociais. E eu ia aproveitar, professor, para pedir para o professor explicar para a gente alguns desses termos. A gente ouve bastante falar de mudanças climáticas, emergências climáticas, aquecimento global. Isso tudo é a mesma coisa, são coisas diferentes, representam ideias diferentes. Tem outros termos que precisam ser ditos também. Obrigado pela questão, Renê. Olha só, a gente está vivendo um momento de um rico vocabulário, um rico conjunto de termos para falar de um grave problema que diz respeito ao meio ambiente em geral no planeta, as mudanças da natureza, as mudanças da sociedade e a imbricação disso tudo. No fundo, a grande questão é a ameaça à vida humana futura. Por mais que a gente fale sobre os outros animais, outros elementos que compõem a Terra, no centro da preocupação é a continuidade da vida humana. Mas eu diria, de maneira bastante introdutória e simples, que há uma diferença histórica entre esses três termos que você cita, entre aquecimento climático, mudança climática e emergência climática. Há uma sequência histórica entre os três. O primeiro, aquecimento climático, é um termo que se falava nos anos 80, os anos 90, por aí. E dizia respeito ao efeito estufa. Em primeiro lugar, naquele momento, se falava muito da alteração da camada de ozônio, da troposfera, e que passava muito raio ultravioleta e que aquilo era danoso. E, na época, nos 90, teve toda uma movimentação que, inclusive, levou a muito baixa, hoje, a utilização dos gases de destruição do ozônio, os CFCs. Muitos não se lembraram daquele momento. Os aerosóis, geladeiras. Então, houve uma mudança no padrão industrial de muitos aparelhos que refrigeram o ar, como geladeiras, em aviões ou mesmo ar-condicionado doméstico e tal. Marcou um período. E aquele problema, o tema aquecimento estava muito ligado àquilo. A camada de ozônio sendo degradada na troposfera, passava mais e passa mais raios ultravioleta e, portanto, o aquecimento estava vindo na sequência. As pesquisas avançaram. Depois da Eco 92, especialmente, o termo mudança climática tornou-se mais utilizado. Não era um termo novo para nós que trabalhamos com o clima. Porque quem trabalha com o clima, uma das suas características mais marcantes do clima é a permanente mudança. O que a gente não tem é permanências climáticas. A gente tem sempre alterações. Só que, a partir daquele momento, como o debate se exprai muito na sociedade, o que a gente vai ver é uma busca de compreensão cada vez melhor dessas alterações. A gente fala em alterações climáticas. É o segundo momento, anos 90, até 2010, 15, por aí. Esclarecendo que a mudança é diferente da variabilidade, da alteração. A mudança, sobretudo a partir desse momento, fala de alterações seculares, em padrões seculares. Então, a gente não poderia falar de mudança climática na ordem de 10 ou 20 anos. Se compara, por exemplo, o período medieval, período pré-industrial, período industrial na evolução da humanidade, e aí se constata mudanças. Quando as mudanças têm permanências seculares, a gente fala em mudança climática. E ela se tornou muito importante após a Eco 92, porque ficou muito nítido nesse período que havia claramente uma ameaça à continuidade da vida humana no futuro de 50, 100 anos. É o que se falava antes. Ora, nós já chegamos na metade do tempo dessa primeira fase. Se nos anos 90 se estimava que em 50 ou 100 anos a atmosfera da Terra teria alteração tão profunda que a nossa vida estaria ameaçada, nós já vivenciamos mais de 30 anos dessa primeira fase. Ou seja, a mudança é um termo que fala de um passado. Ela traz uma ideia de um passado recente. E aí deriva uma complicação ou a intensificação dessas mudanças. A gente tem vivenciado cada vez mais eventos extremos do ponto de vista climático, eventos catastróficos. Você foi pródigo em abrir o programa falando do Rio Grande do Sul, que a todos agora causa como são essa catástrofe, que sob o estado do Rio Grande do Sul se abateu. Mas ela não é única. Ela chama atenção pela sua dimensão. Ao mesmo tempo, está acontecendo no planeta inúmeros eventos extremos que impactam regiões, ecossistemas, populações e tal. E isso tem se intensificado. Eu diria a você, Tio, apenas um exemplo, que se você pega, por exemplo, a lógica dos seguros, ou as empresas de seguros, das seguradoras no mundo, elas tiveram uma mudança capital após os anos 60 para cá. Porque até os anos 90, no Brasil, por exemplo, não se fazia seguro sobre o impacto de eventos extremos da natureza. Os seguros todos se faziam em relação a tecnologias e usos, mas não sobre os elementos da natureza. Só que elas passaram a perder tanto capital, as empresas, que elas tiveram que ser, paulatinamente, inserindo o risco climático como um dos indicadores de causa de problemas que levaram ao seguro. Isso é apenas um dado. Por quê? Porque os acidentes aumentaram muito, os chamados de desastres naturais, que não tem muito de natural, na verdade, desastre social, mas, enfim, tem aí um elemento da natureza que está sempre colocado em jogo. O fato é que a intensificação desses processos todos levou a uma constatação, em 2015, na Conferência de Paris, Conferência do Clima de Paris, de que nós passamos a viver, a partir da década de 10 e 20, situações irreversíveis na Terra. Irreversíveis no sentido, por exemplo, a extinção de determinados animais e determinados vegetais é cada vez maior e iminente. E não tem como recuperar o passado, não tem mais aquela ideia de voltar ao passado, por mais que a gente diminua emissões e faça adaptação, porque determinadas espécies não vão mais coexistir conosco nesse planeta, enquanto cá estivemos. E a partir daí, em 2015, que a gente fala em emergência climática, que é um termo mais atual, e eu sempre faço uma comparação, tanto prosaica, mas para mim muito válida, que é assim, quando um corpo, uma pessoa está com um problema de saúde, uma dor, algum incômodo, ela tem um plano de saúde, ela vai no INSS, ela vai e busca, vai no SUS, ela vai e marca uma consulta para uma semana, às vezes um mês, dependendo da vaga do médico, e ela aguarda, ela tomou um remédio, um placebo, ela aguarda aquela consulta. Mas quando ela tem um mal súbito, quando ela tem um acidente grave, ela não vai marcar uma consulta para uma semana ou um mês, ela vai no hospital, e no hospital ela vai no pronto-socorro, lá está escrito emergência. Porque se ela não for ali, dependendo daquele mal, ela vai morrer. Quando a gente fala em emergência climática para a Terra, a gente traz essa metáfora. É o mesmo caso da emergência hospitalar, não tem mais saída de ficar esperando 15 dias, um mês para consultas, e nem 10 anos ou 20 anos para pensar a Terra. É emergente a ação. É fundamental que se haja mais do que para ontem, no sentido de repensar as práticas humanas, repensar o desmatamento, repensar o consumo exacerbado de mercadorias, etc. em uma vida que degrada o planeta. Isso é para a humanidade. Varia conforme a sociedade, mas é para a humanidade. Portanto, a emergência é um termo de agora, do nosso momento. Ele nos apela a fazer imediatamente alguma coisa. Então, esses três termos têm essa historicidade, sabe, Renê? Aquecimento deriva para a mudança, deriva para a emergência, pela intensificação do processo no curto espaço de 30, 50 anos. Não, é assustador, porque não podemos mais pensar só na mudança do ar-condicionado de casa. Isso foi há 30 anos atrás. Agora a gente precisa realmente entrar na emergência. Eu acho que esse é um recado muito importante para a gente enfatizar aqui no programa e talvez discutirmos os próximos pontos com esse olhar da emergência. Eu acho que a professora Márcia pode contribuir com essa discussão aí também, viu? Eu ia trazer, inclusive, a professora Márcia para essa discussão. Eu estava lendo recentemente um artigo da professora Luciana Vanigat, que é da USP e também do INPE, e ela fez uma publicação na Nature, em que ela fala um pouco sobre mudanças que foram bem perceptíveis em um curto espaço de tempo, analisando a floresta amazônica. Então, que houve uma diminuição de 34% das chuvas nas estações secas e por conta do desmatamento na floresta amazônica. E aí eu ia perguntar para a professora, dentro dessa perspectiva, dessas alterações e desses dados que hoje a ciência já é capaz de trazer para a gente de uma forma muito clara e objetiva, como que a professora olha para essa situação, inclusive dados que a gente tem é sobre também aqui o Paraná e a Mata Atlântica também, que é um dos biomas mais degradados, acho que é o bioma mais degradado no Brasil. Exato. Essa emergência está na Amazônia, mas está em todo o Brasil. Se lá a gente está observando isso, se está observando árvores morrerem na seca, e essas árvores colapsam, faltando água, colapsam os sistemas de condução de água e elas morrem. Então, essas árvores morrendo, elas jogam mais carbono para a atmosfera, elas não funcionam devidamente com o ciclo hidrológico, o papel de reciclar a água, e isso traz impactos, no caso da Amazônia, por ser um bioma tão grande, um ecossistema tão grande, impacta o clima de todo o planeta. Mas aqui, para o sul do Brasil, aqui, no sudeste, nós também sofremos o impacto dessa morte de árvores na Amazônia, por causa de uma seca na Amazônia, por causa do ciclo hidrológico todo que é comandado por esse sistema. Então, aquelas árvores estão transpirando, estão produzindo nuvens, digamos assim, essas nuvens precipitam, infiltram no lençol freático, no centro-oeste principalmente, a região do Cerrado é muito importante como reservatório de água, e essa água vem pelos mananciais, vem até a região produtora de alimentos, inclusive. O Brasil se coloca como um grande produtor de alimentos, dentre eles a soja, que é um fator importante para a balança comercial brasileira, e ela depende desse ciclo hidrológico funcionar corretamente. Então, se a gente está pensando que algo está acontecendo na Amazônia, árvores estão morrendo, os ciclos hidrológicos estão sendo alterados, nós podemos imaginar o quanto isso também impacta os nossos sistemas. E mesmo se a gente pensar nessas florestas, da floresta atlântica, que é esse principal bioma aqui no sul do Brasil, esses eventos extremos, e o que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul é um deles, num período como esse, com intensificação do ninho e tudo mais, a gente também tem perdas, perdas de árvores que são arrancadas pelo vento, então ciclones são mais frequentes, mortandade de árvores, ou pela ruptura, ou então a gente prevê que pode acontecer também alguns eventos de seca e levar essas plantas também à morte. E com isso, novamente, esses sistemas que são tão importantes para proteger as águas superficiais, para garantir o abastecimento de água para a população, para garantir, enfim, todo o funcionamento do ecossistema acaba sendo também prejudicado. Então, tudo está conectado, então a gente pode pensar que clima, água, floresta, são coisas extremamente conectadas e que têm a ver diretamente com a própria sobrevivência humana. Então, esse sistema está vulnerável com essas mudanças e com essa emergência, professor, que está colocada para a gente recentemente. Eu acrescentaria nessa fala da Márcia, que é muito interessante, a gente fala muito em clima, mudança climática, emergência climática. O clima é apenas um indicador. A gente olhar todos os outros elementos que compõem o ambiente, os oceanos, a vegetação, os solos, não existe desconexão. E o impacto, a degradação generalizada, ela está em todos esses componentes da natureza. Embora a maior parte da mídia e das pessoas falem em mudança climática só pensando no clima. No clima, ele é um elemento que sintetiza o que também acontece nos outros. E se nós não tivermos essa atenção com um lastro bem amplo de olhar a biosfera, olhar o meio ambiente como um todo, e ficarmos pensando só no clima mesmo, a gente corre de continuar errando muito sério. Porque o clima não existe por si nem sozinho, ele é resultado de um contexto. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de clima, a gente está pensando no intensificador de mudanças e alterações que a gente também já vem trazendo para o planeta Terra. E aí eu digo Terra e oceano, já que a gente está aqui tratando de oceano, há muitos anos. Mudanças drásticas em termos de degradação, em termos de desmatamento na Terra, mas também o desmatamento e seus efeitos dentro da água. Então, processos de erosão, processos de deposição, de sedimento, mudança nos ciclos hidrológicos. A gente está falando de ciclo hidrológico da água potável, da água doce, mas também mudanças nesses ciclos na água salgada, na água marinha. Então, mudanças de correntes, alterações na temperatura, na densidade, na salinidade da água do mar, que vai influenciar diretamente, inclusive, na nossa capacidade de produzir chuva, de produzir essa dinâmica toda de nuvens, por exemplo. Então, essas conexões todas, elas precisam ficar evidentes para a nossa sociedade, para que a nossa tomada de decisão e a nossa ação em relação a essa emergência climática não seja simplesmente a reação de pânico, como a gente tem visto em vários espaços, onde as pessoas ficam tão desesperadas, e sentem, na verdade, que não tem ferramenta de mudança porque o clima não controlamos. Então, o que nós podemos fazer se não controlamos o clima? Mas há muitas coisas que nós podemos fazer em termos de atividades humanas, atividades que nós desenvolvemos aqui, seja no solo ou no oceano, a forma como nós tratamos o nosso solo, que nós usamos o nosso solo. Eu acho bem importante, professor Francisco, só resgatando ali da sua fala, a nossa tomada de decisão, inclusive, de como nós queremos o nosso desenvolvimento urbano, de como nós queremos o nosso desenvolvimento do turismo, como nós vamos desenvolver a nossa agricultura, a nossa pecuária, ou seja, nossas matrizes econômicas, como que a gente vai desenvolver essas matrizes econômicas, obviamente, para garantir as questões sociais, econômicas da sociedade, mas garantindo uma condição de natureza, né, René, que a gente possa responder a essa emergência. Porque se nós não podemos mais reverter o processo, qual é o nosso caminho agora? É de tentar, se soma de dúvidas, que a gravidade do problema não seja tão intensa quanto se nada fizermos. Porque se nada fizermos e o processo produtivo, a forma de, o modo de vida das populações e a pauta ou a ação política dos governos que são responsáveis por deliberações macro, continuar da maneira como está desrespeitando o ambiente, desrespeitando os limites da natureza, está claro, há toda uma discussão que hoje chega a essa comunidade que trabalha com a ideia de necroseno, que eu acho que já ouviram falar, que está ligada ao capitaloceno, ou seja, o sistema capitalista tão produtivo, mas tão devastador, ele levará, em última instância, a humanidade ao seu extermínio em torno de 2.150, 2.200, porque até lá a degradação vai ser tão intensa das bases ecológicas à vida que os seres humanos nós não vamos conseguir continuar a vida na Terra num ambiente tão degradado. Essa ideia de necroseno é muito forte, ela exatamente leva a esse tipo de reflexão. Para não chegarmos ao necroseno de maneira antecipada ou mais catastrófica do que se possa imaginar, ações são prementes, são urgentes, são emergenciais e nós podemos fazer muita coisa. é claro que não dá para reverter muitos aspectos, isso hoje está nítido, mas a gente pode também não chegar a uma situação tão em situação de final como fim premeditado. A gente pode e deve fazer muita coisa. Agora, isso exige, evidentemente, ações políticas de altíssima envergadura e isso está na pauta dos debates políticos mundiais, das mudanças climáticas. Mas acho interessante que vocês falaram sobre indicadores e eu conversei antes da gravação desse programa aqui com a professora Renata Nagai, inclusive foi professora aqui da UFR, lá no CEM, hoje ela está na USP e ela desenvolve uma pesquisa que é bastante interessante porque ela tem estudado microfósseis no oceano para observar como que a temperatura na superfície oceânica tem mudado nos últimos 20 mil anos. Então, ela analisa especificamente a composição química desses microfósseis e ela conversou um pouquinho com a gente e explicou um pouco a pesquisa dela. A gente precisaria de um período muito mais longo para conseguir caracterizar essa mudança do clima, ou seja, entender o que é uma mudança ou uma variação natural do clima e entender qual que é o nosso papel como sociedade, como ser humano dentro das mudanças climáticas contemporâneas. Então, é aí que entra o que eu faço e o meu grupo de pesquisa faz. Então, a gente reconstrói variáveis climáticas, como, por exemplo, a temperatura da superfície do mar e tenta entender como que ela variou ao longo do tempo num período onde a gente não tinha a ação humana atuando no clima e também nesse período atual onde a gente tem a ação humana atuando no clima. Vou dar um exemplo. A gente recentemente publicou um trabalho mostrando que aqui para o Oceano Atlântico Sul, para as águas que banham a costa do Brasil, a gente não experimentou mudanças ou um aquecimento tão acelerado das temperaturas da superfície do mar como a gente está experimentando agora nesse último século desde 20 mil anos atrás. Então, nos últimos 20 mil anos, somente nesse período onde a gente tem ação humana atuando no clima é que a gente tem um aquecimento acelerado das águas do oceano do Atlântico Sul. E isso tem, obviamente, impactos, esse aquecimento das águas tem impactos para o oceano, seja nas suas condições abióticas como a própria temperatura, mas também as condições de pH e as condições de oxigenação, como também para os organismos que vivem no oceano. O oceano atua como um sorvedor de calor e dos gases de efeito estufa. Então, a gente sabe que o oceano já reteve, ele retém o calor em excesso da nossa atmosfera e é graças ao oceano que as temperaturas do planeta ainda não se elevaram de forma tão impactante e ele reteve já 40% do CO2 emitido por nós estar retido dentro do oceano. Mas isso tem consequências para o oceano. Então, quais são essas consequências? O oceano já se aqueceu significativamente na superfície e até nas zonas mais profundas do oceano, então a gente já tem aquecimento significativo de regiões que estão a 2 mil metros de profundidade. O oceano já sofreu acidificação, então teve diminuição significativa do pH das águas do oceano e o oceano está sofrendo com desoxigenação, um processo de perda de oxigênio e esses processos todos estão associados ao calor que está sendo absorvido pelo oceano e ao CO2 que também está sendo absorvido pelo oceano. E quero dizer aqui que isso tem um limite, a gente pode estar chegando no limite do oceano e aí as consequências para o clima para nós que estamos fora do oceano que vivemos na superfície, a gente pode sofrer essas consequências. O grande ponto é que a vida marinha depende dessas condições de temperatura, de oxigênio, de pH para sobreviver e está adaptada a essas condições. E quando a gente tem mudanças significativas e dessa forma tão acelerada que a gente está vendo, veja que o relatório do PCC mostra claramente que na última década a gente acelerou esse processo de aquecimento, de acidificação e de perda de oxigênio quase duas, três vezes a mais mais rápido do que estava acontecendo antes. Quando a gente tem essa aceleração desses processos, acontece que os organismos, a vida marinha não tem tempo de se adaptar a essas mudanças. E aí a gente tem perda de organismos, a gente tem perda de biodiversidade que a gente ainda nem conhece, porque a gente ainda nem explorou. O que eu acho interessante dessa pesquisa da Renata é como ela está olhando para micro-organismos e percebe por meio dessa observação que ela faz que tiveram alterações químicas nesses micro-organismos com esse aumento da temperatura. E a gente está falando bastante aqui nos ecossistemas, nos biomas, mas a micro-fauna, os micro-organismos também sofrem essas alterações e provocam outras alterações muito importantes também. Eu acho importante, Renê, quando a gente traz essa questão de olharmos numa questão sistêmica, as mudanças climáticas ou as emergências climáticas, elas trazem uma série de desafios para a gente. A gente está falando da questão de olharmos para os serviços ecossistêmicos que nós estamos perdendo por conta dessas alterações tão drásticas, por exemplo, a questão hidrológica, a questão da perda de acesso à água que é essencial para a nossa vida, mas a gente também tem que pensar nessa visão dos micro-organismos na disponibilidade e na intensificação de várias doenças relacionadas a micro-organismos que voltam a aparecer, então são considerados reemergentes e os emergentes que vêm com essas alterações. Quando a gente tem, por exemplo, a tropicalização de regiões temperadas, as pessoas falam ah, o que é isso? Vai aquecer em lugares que eram mais frios? Mas qual que é o problema? Um problema, por exemplo, é a chegada de vetores que não, por exemplo, os mosquitos que não eram comuns em áreas mais frias e que passam a ser comuns por conta dessa alteração. Assim como alguns micro-organismos como vírus, bactérias, fungos que viviam, por exemplo, em áreas de geleiras e que passam por conta do desgelo a voltar a vida, vamos dizer assim, a circular pelos oceanos, a ocupar novos espaços. Isso envolve, inclusive, as questões de desmatamento. Quando a gente tem essas perdas dos ambientes, quando a gente tem alterações nos ambientes, diversas espécies de micro-organismos que estavam latentes, que estavam de alguma forma isolados por esses ecossistemas, passam a ter contato com a humanidade. E quando a gente fala de emergências climáticas, esse é um tema que a gente tem que levar em consideração. Seja por conta dessas questões mais graduais de contato com os micro-organismos, seja por questões de desastres ambientais, como o que a gente viu agora no Rio Grande do Sul. Imagina, dentro daquela situação, os riscos de contágio, de contaminação, de contato com vários tipos de patógenos que não eram comuns à vivência daquelas pessoas. Então, esse é um olhar que a ONU tem, é um olhar que as Nações Unidas, na verdade, olhando para a questão de saúde, a OMS, de maneira geral, tem olhado. As organizações também que trabalham com zoonose, que são essas doenças transmitidas entre os animais e os seres humanos, têm olhado com bastante preocupação, porque nós estamos nos tornando, por conta dessa condição de degradação ambiental, mais vulneráveis em termos ambientais, em termos de saúde e muito mais suscetíveis, porque temos mais exposição a esses patógenos. Então, essa é uma preocupação e eu acho que linka muito bem também com as falas tanto da professora Márcia como do professor Francisco, porque trazem esse contato, tem uma relação muito forte com o desmatamento, com essa perda dos hábitats, dos ambientes e da qualidade dos ambientes e tem uma relação muito forte com essa emergência que o professor Francisco falou, que é climática e social, né? Então, traz uma emergência ainda maior. Será que o SUS dá conta de segurar esse acesso, esse problema muito maior em termos de saúde? Será que as pessoas estão levando em consideração quando a gente fala de alterações climáticas, de mudanças climáticas, isso não é um problema da universidade, isso não é um problema para cientista resolver, isso não é um problema para ambientalista resolver, isso é um problema que influencia o dia a dia de todas as pessoas pela provisão de água, pela provisão de alimento, pela questão das matrizes econômicas, pela saúde de cada um dos seres humanos, né? Que compartilham esse planeta. A preocupação com a saúde humana é uma das mais importantes preocupações da pauta da política de mudança climática global. se um conjunto de doenças já conhecidas e já presentes tendem a se intensificar com as mudanças ambientais, a emergência climática, eu diria a título de exemplo muito ilustrativo o caso da dengue, por exemplo. A dengue, o Brasil nunca registrou a quantidade de casos, mais de 3 milhões de casos de dengue entre o ano passado e esse ano, quando a pior epidemia foi em 2015 com um milhão e meio, esse ano dobrou o número só em 2024 com um número de pessoas afetadas muito alto e olha que esse é um registro subnotificado, né? A gente tem aí 3 milhões aproximadamente, mas é um dado de registro oficial. Estima-se que 10 vezes essa quantidade é o real na população que nem todos vão ao sistema de saúde para fazer o registro, né? Mas é uma doença que depende essencialmente do calor. Não ela, enquanto o vírus da dengue, os quatro tipos, os quatro sorotipos, mas o vetor principal, que é o mosquito Aedes aegypti no Brasil, ele depende essencialmente. A tendência é que essas explosões epidêmicas de doenças como a dengue, a leptospirose, diga-se de passagem, são as duas grandes doenças que nesse momento estão aterrorizando os gaúchos. Depois da inundação, são doenças que dependem do espraiamento de água, a leptospirose pela transmissão via água da leptospira, que é uma doença letal, infelizmente, é uma doença silenciosa, até ela se manifestar, ela já complica muito o organismo, quando se manifesta, muitas vezes, o organismo já não consegue reagir muito. A dengue, ao contrário, já tem um certo controle hoje, embora não tenha tratamento direto, nem tampouco vacina. Mas hoje, nesse momento, eu falava com um colega do Rio Grande do Sul, essa manhã, a dengue está craçando lá no Rio Grande do Sul e associada à leptospirose pelo espraiamento das águas. E há um conjunto de outras doenças que a gente suspeita ou tem indicadores que vão vir a aparecer, porque vão ser novas, entre aspas, em função dessas alterações da superfície associadas à mudança climática. O degelo de várias superfícies, o permafrost, por exemplo, que é uma das áreas mais preocupantes, há um conjunto de micro-organismos ali dentro que estiveram congelados por um longo período da história, sobretudo a história humana, e que podem reavivar-se e marcar na sociedade um conjunto de acontecimentos preocupantes que, por ora, são desconhecidos. Ou seja, há um quadro, há uma possibilidade de N novas doenças ou molestias humanas que não estão conhecidas na nossa história, mas que estão aí nesses ambientes, ora sob o gelo, ora sob matas, que, desmatados dos solos e as áreas que estiveram cobertas por florestas ou água mesmo, tomaram evidência e viram a causar males desconhecidos. até o momento presente. Claro, há ainda um conjunto de doenças associadas, eu falo isso, tem sido um capítulo de muita ação da gente, nós temos pesquisado muito isso no meu grupo, especialmente as chamadas doenças transmissíveis, mas há as doenças não transmissíveis que têm associação direta com a mudança, por exemplo, a intensificação das chamadas doenças cardiovasculares, por alteração climática, altera a pressão do organismo, e aí você tem todo um colapso do metabolismo humano que gera o que vai causar uma elevação ou vai registrar uma elevação do aumento das doenças cardiovasculares. As chamadas doenças, do conjunto delas, o câncer, que é um tipo de doença muito preocupante, mas que tem a ver também com os hábitos humanos, os cânceres de pele, por exemplo, que tendem a se intensificar em função da intensificação da radiação e do calor. São doenças que estão associadas, ou seja, há um futuro, um presente, futuro, de intensa preocupação se eu pensar só na saúde humana. Não vou nem chamar a atenção dos outros aspectos da vida humana, mas esses são realmente essenciais e que a gente não tem muito ação. O professor falou sobre a questão, as questões sociais que envolvem essas emergências climáticas, e eu acho que um tema que a gente não entrou ainda e que eu gostaria que o professor falasse um pouco, são os refugiados climáticos. Então, a gente teve algumas regiões ali no Rio Grande do Sul, mais especificamente no Vale do Taquari, que vem sofrendo, na verdade, com grandes inundações desde o ano passado. Então, pessoas que perderam tudo, começaram a reconstruir, perderam de novo, é uma tragédia, na verdade. E muitas pessoas que simplesmente estão abandonando as suas casas e estão indo para outras locações. E são dados, a gente pode pensar que esse tipo de coisa é nossa, está acontecendo agora no Brasil, mas na verdade já acontece há muito tempo. Então, eu até levantei alguns números aqui da Organização Internacional de Imigrações, que disse que em 2022 a gente teve 700 mil pessoas que foram obrigadas a fazer deslocamentos forçados, em 2023, 745 mil pessoas aqui no Brasil, em 2024, esse número deve aumentar bastante. E aí, uma característica desses deslocamentos forçados, assim como até a questão das doenças que o professor citou, é que normalmente vão afetar muito mais as comunidades tradicionais, das comunidades de baixa renda. Eu queria que o professor falasse um pouco a respeito disso, que é um elemento importante quando a gente olha para esses desastres que aconteceram recentemente. É uma marca da história humana, a migração é uma marca da história humana, só que em determinados momentos ela torna-se emergencial, face a uma determinada alteração do ambiente, as populações são obrigadas a imediatamente deslocarem-se daqueles lugares onde elas erigiram uma sociedade, uma cultura, uma vida. No Rio Grande do Sul está acontecendo isso e as saídas que vão sendo encontradas é de tentar que novos lugares, novos espaços seguros da vida possam ser acolhedores. Isso depende de uma política de acolhimento também. Se a gente lembrasse que não faz muito o que aconteceu no Haiti com o terremoto do Haiti, aquela migração forçada que aconteceu e vários lugares no mundo e no Brasil rejeitando a recepção de haitianos. Houve uma polêmica no país na época de determinados estados que não aceitaram o acolhimento. Só que é uma ação humanitária essa solidariedade necessária a quem não tem mais condição de desenvolver a vida num lugar que foi totalmente impactado. É uma ação solidária. Ela tende a ficar cada vez mais intensa em função das alterações que os ambientes passam a sofrer cada vez mais em função das mudanças climáticas globais. No caso do Rio Grande do Sul, é nítido hoje. Grande parte do Estado não é a área de ocupação para assentamento humano. Isso é nítido. Não quero dizer que não seja um lugar de produção econômica. Até alguns, com algum risco, deverão continuar sendo produtivos de agricultura. Mas assentamento humano no sentido de moradia, no sentido de estabelecimento da vida no lugar, o mapeamento já não é de hoje, já está claro que muitos lugares não deveriam assim ser ocupados, mas hoje está claro que se a gente permitir que certos espaços voltem a ser ocupados como fora recentemente, a tragédia se repetirá de maneira pior. Por que acontece isso? Porque há uma intensificação dos eventos extremos. A gente que pesquisa mudança climática, pesquisa o clima, sabe que a intensificação dos fenômenos tende a aumentar com o tempo, sobretudo quando a gente leva isso para a ideia de risco. Não há risco sem colocar a população humana junto a um desastre natural, já há um evento extremo da natureza. Risco é essa relação, um evento extremo da natureza e uma determinada população afetada. Então, se nós já sabemos que em alguns lugares a recorrência de determinados eventos é intensa e mais repetitiva, nós temos que ter a responsabilidade de dizer, olha, daqui a 10, 20 ou 30 anos isso pode acontecer novamente se o lugar for ocupado como outrora estava. Então, é preciso ter essa noção e é nessa noção que a gente aplica o conceito de resiliência. Certos lugares não podem ser resilientes para a ocupação humana. Isso é nisso. No Rio Grande do Sul ou em qualquer lugar do planeta, o olhar geográfico mostra que certas áreas deveriam ser áreas de preservação permanente, áreas de proteção natural, porque ao proteger esses lugares com a natureza desses lugares, a gente está protegendo a própria sociedade, porque ela não vai ocupar esses lugares chamados de lugares risco de alta suscetibilidade de eventos extremos. Se eu trago para um olhar global, a história dos últimos 300 anos da ocupação humana é a história da ocupação humana dos litorais. O século XVI para frente, especialmente a parte do desenvolvimento e alta das grandes navegações, fez a fundação de cidades, áreas industriais em áreas portuárias, é onde a colonização europeia chegou. Então, você vai olhar o litoral brasileiro, na América como um todo, na África, as grandes cidades vão, sobretudo, grandes manchas urbanas, extensas, litorâneas, ao nível do mar. Subindo 50 centímetros, 70 a 1 metro, como é previsto nessa emergência climática dos próximos 30 a 50 anos, subindo 70 centímetros a 1 metro, essas áreas, todas tendem a ser áreas invadidas pelas águas do mar, num processo que é já previsto e conhecido, ou seja, a intensificação dos refugiados climáticos, refugiados ambientais, é altíssima nos próximos 20, 30 anos. Para onde é que vai essa população? Vai para lugares ou vai procurar lugares seguros, tem que ser orientadas para isso, para lugares em que a vida delas não com o risco de ser de uma hora para a outra ceifada, de lugares em que a vida possa ter uma certa plenitude. que, de alguma forma, vão desmatar outras áreas que são também áreas importantes para garantir. Eu penso, por exemplo, que você está colocando agora, Francisco, essas comunidades litorâneas, se a gente pensar no nosso litoral, a comunidade que sair do litoral vai subir. Se ela subir a serra, ela vai chegar na Mata Atlântica. Ela vai chegar na Mata Atlântica, vai chegar na região metropolitana, e a gente tem que ter uma ação prognóstica, de mapear muito claramente hoje, esse desenvolvimento urbano, essa aceleração do processo migratório por imposição climática, por forçante climática na imposição, de tentar garantir já, com mapeamento claro, quais são os lugares e as áreas em que essas migrações poderiam acontecer e ocupar novos espaços seguros à vida, mas seguros também para a natureza, não vindo a ocupar espaços em que deveriam ser preservadas as condições da natureza. Nós estamos num momento em que é preciso restaurar espaços, há um projeto sobre a Amazônia, hoje, claro, o IPEA está liderando ele, de que a gente teria que restaurar essa área devastada da Amazônia, chamado Arco do Desmatamento, mas restaurar no sentido de não deixar ocupar com a agricultura e repovoar com a mata natural, mas também com populações tradicionais. Hoje, no mundo inteiro, está claro isso, na COP, em Dubai, nós tivemos lá presente, o que fica claro é isso, as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, no caso brasileiro, são populações que garantiram a diversidade das matas. Elas estiveram ali em presença, as populações, os indígenas, em grande parcela, garantiram a continuidade daquelas matas. Se existe mata até hoje nesse país, em grande parte, é pela vivência no seio dela dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, e que, ao conviverem com essa mata, fazendo nela o extrativismo para a sua vida, não degradaram ela no sentido comercial, da exploração louca que o capitalismo faz. Então, restaurar matas hoje é, não somente, no sentido da recuperação da mata, enquanto árvores, conjunto de árvores, vegetação, mas é também das populações que desenvolveram com essas matas todo o modo de vida, toda uma forma de preservação. Professora Márcia, eu sei que estudam bastante essa questão dos replorestamentos, e aí eu queria conectar um pouco com uma fala que o professor fez até no início do programa, que um dos maiores impactos das emergências climáticas é justamente na nossa biodiversidade, e aí é um ciclo porque a biodiversidade era muito importante para tentar mitigar, e aí a questão até do reflorestamento, da necessidade que esses espaços tenham realmente uma biodiversidade, uma riqueza, e que se conecte aos rios, também aos oceanos, eu queria que a professora comentasse um pouco sobre isso. É interessante, porque assim como a gente está vivenciando a década do oceano, também estamos vivenciando a década da restauração ecológica. Então, o mundo inteiro está pensando seriamente em viabilizar a restauração de muitos ecossistemas que foram degradados. É importante, porque é exatamente isso, se você não tem a biodiversidade, a biodiversidade é que dá o suporte para todos os outros serviços ecossistêmicos. o fornecimento de água, de ar, a captura de carbono, etc., dependem da biodiversidade. Então, uma coisa está conectada com a outra. Agora, o restaurar, professor, ele, mesmo sendo uma década da restauração, ao meu ver, não pode ser entendido assim como está sendo, muitas vezes, colocado, como uma bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas, porque a gente precisa muito mais garantir a conservação do que ainda existe do que propriamente restaurar. Então, são duas ações que devem correr paralelamente. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, o que a gente tem de mata que realmente tem as condições, as funções de uma mata madura é menos que 1%, mesmo tendo ainda outros remanescentes, outras áreas ainda menores, que ainda permaneceram. Então, não adianta nada a gente pensar também em restaurar se a gente não garantir essas fontes de biodiversidade, que é dali que a própria estrutura genética das espécies que a gente quer conservar vai ser a fonte de informação genética que vai vir desses lugares. Muitos deles, sim, envolvidos com a presença de populações tradicionais, mas outros não. Outros, nós tivemos um... O Brasil criou um sistema de áreas protegidas e que dá conta de uma parte da conservação dos ecossistemas, a gente precisava de uma ampliação para ter essa garantia dessa biodiversidade presente nesses lugares associado com a restauração de áreas enormes da Mata Atlântica, especialmente, que é a que tem menos áreas. Acho que até nesse ponto vou trazer a questão para vocês dois. De repente, a Marcia começa com essa resposta, mas se a gente olhar para a Mata Atlântica como um bioma e incluir nele essas terras baixas, então pensar na restinga, pensar no manguezal, pensar nessa borda de Mata Atlântica que no nosso litoral que envolve esses outros ecossistemas, o que a gente tem hoje de conhecimento que poderia nos ajudar a influenciar coletivamente a sociedade para a gente começar a caminhada nesse processo. O que a gente já está sendo feito, Marcia, que você conhece de restauração, de recuperação, de proteção dos nossos biomas aqui no Paraná que podem nos ajudar, talvez, não retornamos, mas podem nos ajudar nesse processo de redução de danos, vamos pensar assim, como é que a gente pode reduzir esses danos? Infelizmente, para essas terras baixas que são exatamente essas áreas de contato dos ecossistemas marinhos com a floresta atlântica é que a gente tem um papel, por um lado, um papel importantíssimo para as mudanças climáticas, que é essa vegetação de restinga que segura, que protege ali da elevação do nível do mar, das ressacas, né? Por outro lado, a gente tem pouca proteção dessas áreas. E esses terrenos baixos, eles são muito visados para exploração imobiliária. E tanto é que nós estamos vivendo, nesse momento, a iminência de aprovação de uma PEC que vai, que pretende destinar terrenos que são da União para particulares. Então, o que a gente tem hoje de áreas, muitas das áreas que a gente tem hoje protegidas estão exatamente nessas áreas da União. Então, a gente está correndo um risco de perder ainda essa proteção das áreas baixas, dos terrenos baixos à beira-mar. A restauração e a recuperação desses ecossistemas manguezais, a gente já tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, espécies que são passíveis de se produzir mudas e recompor os ecossistemas que foram alterados, porque é um ecossistema mais simples estruturalmente, então, são poucas espécies, então, de certa maneira, um pouco mais fácil de recuperar a parte biótica, pelo menos, mas as restingas, não, a gente tem uma grande deficiência de informações de como recuperar, porque é um sistema salino, é um sistema ali meio anfíbio, meio na água, meio na terra, e as espécies têm suas particularidades, e ele não é homogêneo, então, você tem manchas de vegetação, você tem áreas um pouco mais densas, um pouco menos densas, mas eu acho que existem algumas iniciativas positivas, minimamente para se conhecer, para se mapear essas áreas, para se reconhecer pontualmente as ameaças, e aí pensar no planejamento de ocupação dessas terras baixas, para se pensar em uma organização desse território, claro que a gente precisa ter uma mão do Estado muito importante e uma vontade pública de que isso aconteça, porque são sistemas importantes para toda a nossa resistência em relação à emergência climática, e mesmo para sustentar toda essa vida humana que está associada ali com o mar, com a pesca, com o turismo, então, a gente tem que encontrar ali um meio termo de manter o que a gente tem ainda de áreas naturais com um crescimento ordenado, um ordenamento que seria melhor, um ordenamento da ocupação dessas terras. Como a gente tem um programa que tem uma densidade de notícias de emergência, talvez fosse interessante a gente finalizar agora com uma pergunta bem objetiva para a Márcia e para o Francisco, de como nós, como cientistas, podemos atuar para essa mudança de perspectiva, de ideias, de engajamento da sociedade, no entendimento que a gente está vivendo uma emergência e o que a gente pode fazer nessa emergência ao invés de ser gritando desesperado, que às vezes eu tenho vontade, imagino que vocês também em alguns momentos tenham essa vontade, entendeu? Mas como que a gente pode atuar como cientista e como que a gente enxerga como ação, assim, a gente não pode deixar de fazer pensando na sociedade. Então, se vocês pudessem deixar para a gente duas mensagens, uma mensagem para os cientistas que vão nos ouvir, o que nós, como cientistas, temos que olhar como prioridade nesse processo de ação a essa emergência climática e o que nós, como cidadãos conscientes, podemos estimular, engajar, levar à sociedade para que esta, de maneira coletiva, possa agir frente a essas emergências? Olha, eu lembro-me dessa discussão, dessa questão importante, Camila, que foi uma das questões que parou em Dubai, na conferência das partes 28, que aconteceu em dezembro do ano passado, em Dubai. Que mensagens deveríamos nós ser portadores para a nossa coletividade científica, política e também para a comunidade em geral. Essa questão não é uma questão de fácil resposta, obviamente, mas ela nos permite pelo menos refletir algumas coisas. Algo que ficou muito patente na parte científica daquela COP lá em Dubai, tinha mais de 100 mil pessoas participando, foi que nosso conhecimento precisa ser muito melhorado e avançado sobre a biodiversidade, sobre o clima, sobre a sociedade. A ciência realmente nos aporta ou ela aporta à sociedade, à decisão política, elementos fundamentais que balizam as decisões e nós ainda carecemos de conhecimentos mais seguros, mais detalhados para tomar decisões mais acertadas. Ainda que saibamos que é preciso mudar rumos do consumismo, um modo de vida, políticas, a gente sabe de tudo isso, porque a gente sabe que na história ou mora dos últimos 200 anos, o que nós mais temos foi degradar as bases ecológicas da vida, então nós sabemos que temos que mudar de rumo. Como fazer isso? Em primeiro lugar, era preciso, ficou nisso que a gente precisava avançar mais no conhecimento, conhecer mais sem a arrogância de achar que a ciência é a definidora de tudo, mas ela é uma grande fonte para a tomada de decisão consciente. Então, uma parte é essa, na comunidade científica, é o estímulo ao avanço do conhecimento. nós estamos nos últimos anos vitimados por um negacionismo internacional, mas fortemente brasileiro, em que políticas nacionais vieram a retirar do cenário da sociedade que a ciência fosse algo importante. Enfim, essa tragédia, a gente conseguiu livrar-se um pouco dela, mas ela ainda está muito presente, tem seus resultados. No caso das universidades, por exemplo, a perda ou a desistência da quantidade de estudantes de pós-graduação pesquisadores é enorme, é preocupante isso. Um país de população ainda importante e jovem, como o Brasil, se você tem uma massa de jovens ainda que se desinteressam por isso, não querem mais fazer pesquisadores, querem ganhar dinheiro para consumir, ganhar dinheiro para consumir. Então, a gente tem que reverter esse quadro que está no campo da ciência. Sim. E, por outro lado, dentro da sociedade como um todo, eu lembraria um mapa de emergência climática que é um núcleo, é uma rede de pesquisadores no Paraná, que eu coordeno, são mais de 50 pesquisadores envolvidos em cinco grandes eixos de como que as mudanças climáticas e emergências climáticas estão acontecendo no Estado, o que a gente aqui pode avançar em conhecimento e fazer ações para tentar reduzir aqui os efeitos e como é que nós, como paranaenses, implicamos a mudança. E o quinto desses eixos é um eixo muito interessante que aglutina jornalistas, comunicadores, sociais, educadores, e que trabalham com divulgação e imersão social. Então, os outros quatro eixos trabalham com pesquisa a fundo e o quinto é aquele que faz a nossa interlocução do letramento climático, da educação para a consciência, da sensibilização com vários atores sociais. Então, esse é um papel que a gente está desenvolvendo via academia, via ciência, mas a interação com a sociedade. Nós temos um grupo lá, colegas da UTFPR, colegas aqui da UFPR, colegas das universidades do Estado Interior, financiados pela Fundação Araucária, que eu agradeço enormemente toda vez que falo do grande projeto, mas essa ação de que a gente não pode pensar só que o Estado, esse ente supra que está acima de todos, mas que a gente não pega, não vê, somos nós, como é que o Estado, seus líderes, devem ser sensibilizados, esclarecidos e conscientizados para tomar ações mais coerentes sobre mudança climática. E como é que o indivíduo, os movimentos sociais, as coletividades, também devem fazê-lo. É aí a divulgação científica, o envolvimento com os projetos variados em que a gente vê a universidade está conseguindo fazer. É muito? Não, é muito pouco, é quase nada. Eu sou bastante humilde em acreditar nisso, mas também sou daquele que acredita que as areias das praias, as praias só são formadas por bilhões e bilhões de grandes areias, elas não são praias. Nós somos humanidade. Eu e o meu grupo somos uma areia dessa praia que chama a humanidade. Nós estamos tentando fazer o possível de conscientizar que individualmente as pessoas desenvolvam ações, de reduzir o consumismo, de plantar árvores, de defender e ir pra rua defender o reflorestamento, defender a diversidade da vida no planeta e defender a natureza. Então, nós estamos engajados em ações políticas como cidadão e científicas na conscientização e na divulgação. Não é muito. Nos toma muito tempo. Não é nada se for pensar o todo. Mas o todo é feito por esses vários nados. Então, eu estou acreditando que a gente possa fazer alguma coisa. Obrigado, Vila, pelo convite. De gota em gota fazemos o oceano, não é? Isso. Professora Márcia. Concordo com o Francisco. A gente ainda tem um caminho para melhorar o nosso poder preditivo e na ciência da climatologia, na ciência ecológica também, a gente tem aprimorado muito, mas existem muitas dúvidas e os nossos modelos não são perfeitos. Isso não fragiliza as nossas projeções, os nossos cenários. Pelo contrário, eles podem nos direcionar para medidas mais eficientes. Acho que essa é a busca. E o cientista, um cientista bom é aquele cientista engajado. Então, não adianta ficar ali na bancada, ficar ali produzindo o seu paper, se não está pensando também o que está acontecendo ali fora do seu laboratório, o quanto que aqueles que estão ao redor estão, de fato, sabendo do que, do impacto dessa pesquisa ou o impacto do conhecimento gerado por essa pesquisa tem para a sua própria vida. Então, eu acredito muito nesse engajamento em ecólogos ambientalistas. Digo isso para os meus alunos e eu tento ajudá-los nesse sentido. E isso passa, claro, por uma divulgação científica, por uma comunicação, por uma vontade de estar na rua, por exemplo. É muito mais do que a divulgação científica. É uma vontade de estar na rua, uma vontade de protestar, uma vontade de se engajar na questão. E o cidadão que não é cientista, acho que nós temos também que buscar, no fundo, saberes que estão na sociedade. A gente tem outros saberes, além do científico, na sociedade que podem nos ajudar a fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento gigante para um problema gigante. Então, povos originários, quilombolas, periferia das cidades, eu acho que tem muita gente que pode, que está interessada e que tem conhecimento para entrar nessa batalha junto com a ciência, digamos assim. Muito bem. E estamos aqui também com o programa participando, fazendo o coro dessas atividades e vocês também. Eu acho que a gente assume também essa responsabilidade de criar essas pontes entre a academia, entre a comunidade e trazer a divulgação científica para mais pessoas com esse potencial. Eu vou agradecer a participação aqui da Camila, professora Marcia, professor Francisco. Acho que foi uma conversa muito rica, vocês trouxeram perspectivas acho que muito complementares umas às outras e que torna esse debate acho que muito profícuo. E principalmente com essa perspectiva de a gente poder olhar como que a ciência tem nos nutrido de informação. Então, temos informação hoje para que essas decisões públicas sejam tomadas de uma forma muito mais consciente. agradeço demais a participação de vocês aqui por esse debate rico. Muito obrigada, Francisco. Obrigada, Márcia. Obrigada, Renê, por mais uma etapa de divulgação científica. É isso. Esse programa é uma realização da Rede Coalizão Paraná pela Década do Oceano e o FPR-TV. As ações da rede são coordenadas pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná em execução conjunta entre a UFPR, a Universidade Estadual do Paraná e o Instituto Federal do Paraná com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não deixe de seguir a gente no Instagram no arroba UFPR-TV e arroba Década Oceano PR. Não é de suas dúvidas, seus comentários para a gente. Eu fico por aqui e te aguardo na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto